Senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar doutor Flávio, doutor Rubens Curado, especialmente juiz do Tocantins, como já foi da cidade de Guaraí, de Dianópolis e de Araguaína. É para nós um prazer e uma alegria vê-lo no CNJ. E doutor Flávio também. Também não tenho nenhuma pergunta a fazer, apenas um posicionamento que, para mim, é da maior importância. Nós todos sabemos que os três pilares da democracia, importantes pilares, são as nossas instituições, o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Eu ainda, sábado, no meu artigo que escrevo à Folha de São Paulo, no Caderno de Mercado, eu escrevi sobre isso, que as três instituições, neste momento, no Brasil, precisam se unir para melhorar as suas performances. E que ninguém, nenhuma dessas instituições, está no direito de puxar a orelha da outra. Porque todos, talvez o Legislativo, é o mais transparente de todos. E por isso é o mais, por ser mais transparente, tem mais oportunidade da sociedade, da imprensa, colocar e expor as nossas mazelas. Não tem nenhum problema. A transparência é importante. A sociedade precisa conhecer, por dentro e por fora, os três poderes. Assim como o Executivo também é mais acompanhado pela imprensa e pela transparência da questão política. Só que o Executivo é mais fácil de corrigir as suas mazelas, porque no Executivo, no Legislativo, a cada quatro anos, podem ser ratificados os mandatos ou eles podem ser substituídos e o Congresso começa numa vida nova. No Executivo, apesar também de termos uma eleição a cada quatro anos, mas muda apenas o chefe do Executivo. A estrutura governamental continua a mesma, muitas das vezes aparelhado por partidos. Mas o Legislativo, desculpa, o Judiciário é o mais difícil de se recompor pelos cargos serem de carreira, pelos cargos serem vitalícios, desculpe, pelos cargos serem vitalícios. Então, o CNJ tem um papel superimportante, porque o eleitor não tem como trocar juízes. E quem tem esse papel de auferir a competência, a ética e a performance dos juízes do Brasil, principalmente o CNJ. E eu gostaria muito de ver o CNJ numa atuação mais forte, como já foi no passado. No Tocantins, por exemplo, dos 11 desembargadores nos últimos três anos, cinco foram caçados por venda de sentença. Nenhum está preso ainda. Quer dizer, quase 50% do Tribunal de Justiça do meu estado, Tocantins, foram caçados os nossos juízes, que, como se sabe, vendiam sentenças há anos. Ninguém, repito, está preso até hoje. E a demonstração disso é que, em outros lugares, nós precisamos agilizar. Porque pior do que a falta de saúde, pior do que a falta de educação, educação, estradas, portos, infraestrutura, o pior para um cidadão é ele sentir que não exerce o seu direito humano, que é constitucional e pétreo, que é o direito à justiça célere e verdadeira. Nada traz indignação maior a uma pessoa do que ele ser injustiçado pelo poder judiciário do seu país, do seu estado, do seu município. No meu estado, Tocantins, nós temos 190 juízes. 190 juízes. Cada juiz no Tocantins tem um assistente judiciário. Não existe possibilidade desse judiciário do meu estado ser eficiente com um assistente judiciário para analisar em torno de 8 mil processos cada um. Então, nós precisamos, com urgência, e o CNJ tem respeitabilidade para propor situações que possam melhorar a performance dos estados, principalmente da primeira instância. Nós não queremos, eu pessoalmente, apenas atacar. Não. Nós queremos limpar o judiciário, como precisamos sempre limpar o executivo, o legislativo, mas nós precisamos melhorar a performance do legislativo, do executivo e do judiciário. Como é que os juízes do meu Tocantins podem ser eficientes se eles não possuem estruturas para trabalhar? E o acúmulo de processos todos os dias, ano após ano, faz com que o povo do meu estado seja prejudicado. E a notícia que se tem é que a primeira instância em praticamente todos os estados do Brasil tem dificuldades com relação à assessoria e pessoal técnico especializado para dar vazão aos processos a serem julgados. Então, boa sorte aos dois e que nós possamos revitalizar cada vez mais o CNJ no Brasil. Bom, o senador Alvo Dias deseja se inscreve e também não pää a seguir